Mais uma operação está em andamento contra crimes ambientais. Na verdade, a Operação Abate começou hoje e é desencadeada em todo o estado de São Paulo. 7-11, joga a matéria no telão da notícia. A Polícia Militar Ambiental, em conjunto com o Ministério Público do Estado, realiza a operação denominada Operação Abate. Foi deflagrada na manhã de hoje, dia 6, e se estenderá até amanhã, dia 7, e a operação tem como finalidade combater a caça ilegal no território paulista, garantir o equilíbrio e a biodiversidade da fauna nativa, além de impedir que animais silvestres sejam alvos de maus tratos por parte de caçadores criminosos. A operação teve início com o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Paulista, distribuídos por todo o estado, bem como com a intensificação do policiamento preventivo em locais identificados pela incidência de práticas relacionadas à caça. Pois é, 7 horas e 12 minutos. Obrigado aí, acaba o Kelly, da Polícia Militar Ambiental, sempre trazendo as informações, enriquecendo aqui o conteúdo também do jornalismo da TV Franca, a TV que mostra você. E...